E agora o futebol. Depois de uma derrota fora de casa, o Nacional goleou neste domingo o Gênus de Rondônia, no estádio do César, aqui na capital. A vitória aumenta as esperanças do Leão da Vila passar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. A torcida estava animada e recebeu os jogadores do Nacional com festa. O Gênus de Rondônia nem deu trabalho no primeiro tempo. O Nacional entrou em campo com garra. Aos nove minutos, o meia Bismarck, recém-contratado para reforçar o time, abriu o placar para os donos da casa. Enquanto a torcida fazia a festa, aos 19 minutos o meia Evandro sofreu uma falta na grande área e o juiz marcou pênalti. E Bismarck de novo ampliou o Nassa. E não demorou muito para o lateral Wesley Bigu passar com pressão a bola para Evandro marcar mais um. Nacional 3 a 0. O adversário até tentou aproveitar a confusão dentro da grande área para marcar um gol, mas o lance foi anulado pelo juiz. O Nacional continuou mandando na partida. Neste lance, Felipe cruzou para Leonardo, que marcou os 38 minutos, fez o quarto gol da partida. No segundo tempo, o técnico Ionaida Luz fez substituições na equipe do Gênus, que voltou marcando mais. Em apenas três minutos foram dois gols no adversário. A reação do Nassa veio aos 25 minutos. Bismarck bateu de escanteio e ao Genor de cabeça marcou o quinto gol do Leão da Vila. Placar final, Nacional 5, Gênus 2. O Nacional venceu o Gênus dentro de casa e sai da penúltima posição do grupo. Com a vitória, o Leão da Vila Municipal vai em busca da classificação na Série D do Campeonato Brasileiro. O nosso foco agora é se manter a lei para se classificar e ir em busca do objetivo, que é a classificação e depois o acesso. Ficou muito evidente essa agressividade. A gente sem a bola, o adversário ficava muito pouco tempo com a bola, a gente roubava rápido. Nós fomos muito objetivo também, conseguimos fazer um placar fantástico. Mas isso é a dinâmica do trabalho, a gente vai ver uma evolução grande nesse sentido. Porque o elenco que nós temos, a condição que a diretoria está nos dando e a força desse grupo é para nós mantermos isso aí.